Ainda eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quero mal Não sente inveja ou se envaidece O amor é um fogo que arde sem se ver